A Guirri Motors e Uber Veículos, nós estamos aqui em duas empresas que estão no mesmo endereço, são duas grandes marcas para você. E aí Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo, Cadu. Vamos trazer as ofertas de hoje para a TV do Carro? Primeiramente, belíssimo carro, Mercedes C180, ano 2012, carro completíssimo, quatro pneus zero, roda esportiva, está disponível por apenas R$ 78.900. E tem outra opção para você também, nesse mesmo nível de alta qualidade, um Cruze. Isso mesmo, Cruze 2013, versão LT, carro sedã completo, câmbio automático por apenas R$ 59.900. Guilherme, traz para a gente também o i30 que vocês têm no estoque aqui. Isso, Hyundai i30, GLS 2.0, o mais top da categoria, teto solar, câmbio automático por apenas R$ 46.900. Agora você está procurando veículo utilitário, se liga nessa oferta aqui. Saverinha Tropper 1.6, completa, está disponível aqui para você, de R$ 45.900 por R$ 42.000. Então aproveite, porque tem muitas ofertas aqui hoje esperando por você. O endereço está aí na sua tela. Fala com o Guilherme e com a equipe aqui. João Pinheiro 2864, corre para cá. Uber Veículos e Aguirre Motors. Uber Veículos e Aguirre Motors.